Estou de volta para a gravação do vídeo 25 de 30 da Saga de Rondônia. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos e de pessoas jurídicas e sou professor de direito constitucional, administrativo, notarial e registral em todo o país. Queridos, nós já fizemos 288 questões e hoje nós vamos fazer da questão 289 até a questão 300. É, meu querido, 300 questões em menos de um mês. Vamos lá? Olha só, quatro, vamos começar aqui com cinco questões que foram cobradas no concurso de Santa Catarina. E o concurso de Santa Catarina está quase para sair, fica ligado. Olha só, a citação pelo correio pode ser utilizada em qualquer tipo de ação. E aí, hoje serão 12 questões de processo civil. Deixa eu ver como é que você está. A citação pelo correio pode ser utilizada em qualquer tipo de ação. Questão falsa, né pessoal? Falsa. Ó, se você estiver falando de ações de Estado, não pode ser pelo correio. Se você estiver falando de ação cujo réu é incapaz, você não pode. Se você estiver falando de uma ação onde pessoa de direito público estiver envolvida, você não pode fazer citação pelo correio. Se a pessoa reside em local não atendido pela entrega domiciliar, você também não pode falar em citação pelo correio. Se você estiver falando de uma situação onde o autor justificadamente requereu de outra forma a citação, também não vai ser pelo correio. Você tem que lembrar aí daqueles dispositivos do artigo 247 do novo CPC. Então, questão muito falsa. Questão agora é 290 de 360, a nossa questão número 2 de hoje. O foro de residência da mulher é competente para ação de separação dos cônjuges. Antigamente essa questão seria verdadeira. Hoje essa questão está falsa. Hoje a regra funciona assim, ó. Hoje a regra é assim, no CPC de 2015, ó. Primeira coisa, primeiro local, é o foro de domicílio do guardião do filho. Não interessa se é o homem ou se é a mulher. Quem ficou com a guarda do filho? O foro competente é ali. Agora, vamos imaginar que não tenhamos essa situação. O casal se divorciou e não tem filho. Aí é o seguinte, nós vamos analisar do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Se não tiver filho incapaz, último domicílio do casal. E detalhe, terceira situação. Domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Aí você tem que lembrar do artigo 53, inciso 1, alinhas A, B e C do novo CPC. Ok? Se ligou? Então, antigamente o benefício era da mulher, hoje não necessariamente. Vamos agora para a questão 291 de 360, número 3 de hoje. Os atos processuais eram sempre públicos. Questão falsa, não vou nem perder tempo com isso, né? É lógico que existem atos que são fundamentais para a segurança da sociedade e do Estado. Existem atos processuais que são fundamentais para garantir a intimidade, a privacidade de uma mulher, de um homem, de uma família. Então, sempre públicos. Essa palavra sempre deixou a questão errada. Questão falsa. Questão agora, número 292 de 360. Questão número 4 de hoje. A citação será efetuada em qualquer lugar em que se encontre o réu. Questão falsa, né? Você encontrou o réu lá no enterro da mulher dele. Lógico que não pode fazer essa citação, não pode fazer intimação, porque nós temos aí óbvices estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Se o cara está lá no momento da morte da mulher, não pode. E você ainda tem que esperar sete dias. Ou então o cara casou, o camarada está lá animado. Três dias, meu amigo, para o cara fazer um amor gostoso lá. Se ligou no movimento. Então, se o cara estiver, se encontrar o cara, mas o cara estiver cometido de uma doença grave, está no estado grave, câncer estágio terminal, também não pode. Se ligou no movimento. O cara está no culto lá, orando, pedindo adeus, também não pode. Se ligou. Então, qualquer lugar não, questão errada. Questão agora, 293 de 360, nossa questão número 5 de hoje. Ó, se o oficial de justiça, por duas vezes, não encontrar o réu em seu domicílio ou residência, promoverá a citação por hora certa. Questão falsa. Porque além de não encontrar ele por duas vezes, ele tem que demonstrar, o oficial de justiça, que o réu necessariamente esteja se ocultando. Está lá no artigo 252 do novo CPC. Ok? Vamos lá. Questão agora, 294, 295, 296, 297 de 360. Essas quatro questões aqui foram cobradas no concurso do Maranhão, prova feita pela IESIS. Ó, em relação aos atos processuais. Vamos ver como é que você está em relação aos atos processuais. Em casos excepcionais, a citação e a penhora poderão se realizar em domingos e feriados ou nos dias úteis fora do horário normal estabelecido legalmente, das 6 às 20, independentemente de autorização expressa do juiz. Questão atualmente verdadeira. Na época que foi elaborada, falsa. Atualmente verdadeira. Em casos excepcionais, a citação e a penhora, assim como a intimação, poderão ser realizadas em domingos, feriados, sem dúvida, independentemente de autorização do juiz. Atualmente, essa questão está correta. Novo CPC correto, artigo 212, parágrafo 2. Vamos lá. Questão agora, 295 de 360. A citação, ainda que ordenada por juiz incompetente, constitui imora o devedor e interrompe a prescrição. Questão verdadeira. Nos termos do artigo 240 do novo CPC, texto seco e muito repetido essa questão. Questão agora, 296 de 360. A superveniência das férias suspenderá o custo dos prazos processuais. Questão verdadeira ou falsa? A superveniência das férias suspenderá o custo dos prazos processuais. Questão verdadeiríssima. Cuidado para você não se confundir, porque tem gente, pessoal, que esquece aqui do 220 do novo CPC e acaba colocando que interrompe. Não, se interromper é zero prazo. Apenas suspende, perfeito? Então, questão verdadeira. Não se admite a citação pelo correio nas ações de Estado. Questão verdadeira. Nós já até fizemos uma dessa. Artigo 247 do novo CPC. Ok? Não se admite citação pelo correio nas ações de Estado. Artigo 247, inciso 1. Vamos para as últimas questões de hoje. As últimas três questões. E vamos interar 300 questões. 300 questões em menos de 30 dias. Olha que fantástico. Querido, é o seguinte. Vamos aqui, ó. Preço. Concurso de cartório de São Paulo, VUNESP. A citação por via postal não é admissível em ações de Estado ou quando for ré a pessoa incapaz. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira. Realmente, citação por via postal não é admissível em ações de Estado ou então quando for ré a pessoa incapaz. Realmente, questão verdadeira. Ok? Tudo isso nos termos do 247, incisos 1 e 2 do novo CPC. E vamos agora para a questão 299 de 360. O comparecimento espontâneo do réu não supra a falta da citação, que deve ser sempre realizada pelos meios previstos em lei. E aí, questão falsa, né, gente? É óbvio que o comparecimento espontâneo do réu supra a falta de citação. Supra, sim, a falta de citação nos termos do artigo 239, parágrafo 1º do novo CPC. E compareceu espontaneamente, meu amigo, considera-se citar, ok? Então, ou então considera-se suprir da citação. Questão agora, 300 de 360 antes da nossa dica motivacional. E deixa eu dar um recado rápido. Querido, dia 15 de julho eu vou estar no Shopping Porto Velho, em Rondônia, para um super, para um mega aulão de véspera. E se você quer participar desse aulão, você precisa enviar um WhatsApp para mim agora. No 61-8603-4545. Vai ser muito fera, basta você olhar no primeiro vídeo dessa saga. Eu coloquei um videozinho como foi o aulão do Rio de Janeiro. Vai ser feroz. Quer garantir a sua vaga para a segunda fase? Corre lá, participe desse aulão. Querido, é... Bom, vamos agora então para a última questão, antes da nossa dica motivacional. Hoje a dica motivacional foi separada pelo meu filho, o Juan Pablo, que está na produção do vídeo. Ó, é... Na citação por edital, o prazo nele fixado pelo juiz não se confunde com o prazo de defesa, decorrente do procedimento observável... Opa! Tô lendo a questão errada aqui, só um minutinho. Vamos lá. É... Questão 300 de 360. A citação por oficial de justiça não pode, em hipótese alguma, ser feita em dias feriados. Questão falsa, né, gente? Nós vimos que citação, intimação e pior em casos excepcionais é possível ser feita. Hoje, inclusive, no novo CPC, sem autorização do juiz. Perfeito? Se ligou? Vamos agora para a nossa tradicional dica motivacional. E a dica é a seguinte, suas conquistas, olha aqui, meu filho que separou, dá para ver? Suas conquistas não dependem da opinião dos outros. Ei, pare de dar ouvido para a porcaria das opiniões dos abutres, daqueles que não têm coragem de fazer e que estão sempre zoando, azul, que não é na vida de quem está tentando fazer. Pare de dar ouvido para os professores do fracasso, aquelas pessoas que sempre que você chega com uma ideia nova, dizem, ah, não, isso aí não dá certo porque alguém tentou e não conseguiu. Ah, não, não faça concurso de cartório, não, porque eu conheço uma pessoa que estudou dois anos e não passou. Ei, pare de dar ouvido para a opinião de quem não contribui para o seu sucesso e que pode interferir diretamente no seu fracasso. Simplesmente escute a voz do seu coração, a voz do Papai do Céu, vai na fé, meu querido, alucina e vamos para cima. Bora vencer? Vamos!